A última ceia, Jesus profetizou E Pedro o negaria, mas ele respondeu Eu não, eu não, eu não Eu não havia sido homem E disse esse homem Chama-lá, chama-lá, chama-lá Negou, negou, negou Três vezes Pedro negou ao Senhor Negou, negou, negou Três vezes Pedro negou ao Senhor Mas quando o soldado chegará Chegou, negou, negou Malfatado, cuspido, ele foi Provando o grande amor Tudo se cumpriu Jesus morreu, eu consumar Negou, negou, negou Negou, negou Ao Senhor Negou, negou, negou Três vezes Pedro negou ao Senhor Assim aconteceu O que descorreu Amém.